Um povo forte e destemido aqui habita, luta com coragem e garantia. Projeta e executa pra colher bons frutos, com trabalho, amor e ousadia. Um povo preparado pra lutar e vencer, com igualidade sem igual. Somos virtudes ou para o Aterras, de uma turma ou diversão. Para o Aterras, para o Aterras, eis a estrela e brindos. Para o Aterras, para o Aterras, eis a reginações. Para o Aterras, para o Aterras, eis a estrela e brindos. Somos virtudes ou para o Aterras, eis a estrela e brindos. Somos virtudes ou para o Aterras, eis a estrela e brindos. Teu solo tem minérios, onde jorra o ferro, castanhas, madeira e fio As serras e montanhas demonstram firmeza, de uma terra nova sem igual Teu corpo acredite, para o Patebas, presente o mundo nacional Para o Patebas, para o Patebas, eis a estrela e lindos Para o Patebas, para o Patebas, efetuarás as gerações Para o Patebas, para o Patebas, a conquistar-se dos corações É só a estrela e a довso, o Patebas, a conquistar-se dos orcos O Patebas, eis a estrela e a东ambra O Patebas, eis a estrela e os инструментas Música